Olá, eu sou José Luiz, vamos aí para mais uma aula do nosso curso de Microsoft Word. Hoje nós vamos aprender a trabalhar com cabeçalhos e rodapés. Muita gente aí não sabe como trabalhar com essa ferramenta. Estou falando muito é, mas vamos aqui no inserir. Nós temos aqui a opção de cabeçalho e rodapé. Eu vou vir aqui no cabeçalho. Aqui você já tem alguns cabeçalhos pré-definidos. Você pode escolher algum, montar um do zero. Eu vou pegar aqui um bem básico. Deixa eu ver. Eu quero um aqui que contenha número de página. Bom, temos aqui alguns com número de página. Vou pegar esse bem simples aqui. Bom, então está aqui o número... Desculpa, eu coloquei com número de página, mas eu vou trocar. Vou colocar outro. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Vou pegar um bem simples aqui. Vai ser o primeiro mesmo. Então, aqui nós definimos, né? Qual é o nome da empresa, né? Então, vou colocar aqui... Empresa... YouTube. Eu já deixei baixado a imagem do logo, né? Eu vou deixar disponível para vocês aí também na área de trabalho, não, né? Na descrição do vídeo. Vamos inseri-lo aqui. Para ficar mais fácil o manuseio dele aqui, eu vou colocar aqui em frente ao texto. Diminuir, né? Não precisa ser tão grande. Vou posicionar ele aqui. Isso aqui também, ó. Que é o título. Vou dar um botão direito recortar aqui. Vou inserir uma caixa de texto aqui dentro, né? Nós aprendemos aí na outra aula a trabalhar com caixa de texto. Vou colar, né? Ctrl V. Esse título aqui. Só para ficar mais fácil, né? Da gente posicionar o texto. Então, vai ser... Empresa YouTube. Aí, eu vou colocar ali... Shift Enter, né? Para pular pouco espaço. Eu vou colocar... Rua... Das Maravilhas... Número... 40. Vou colocar aqui também. Shift Enter, vou colocar o fone. Vamos colocar aqui o DDD... 21. Opa. 21. E vamos colocar aqui um número qualquer. Vamos colocar... 30... 15... 35... 21. Deixa eu dar um espaço aqui para ficar mais bacana. Bom, então está ali a empresa. A rua, o telefone. Vai ser essas informações que nós vamos usar. Vou clicar aqui. Vou vir no formatar. Vou vir aqui no preenchimento. Vou colocar sem preenchimento. Vou vir aqui também no contorno. Vou colocar sem contorno. A imagem aqui, ó. Ela está ainda... Pegando... O texto. Trazer mais para cá o texto. A imagem aqui, nós vamos ter que baixar um pouquinho. O que vai acontecer? Está passando da linha aqui, ó. O ideal aqui também é... Diminuir um pouco da imagem, né? Está meio grande. Vamos diminui-la. Ela pode ficar também nos cantos, né? Muita gente gosta de colocar a imagem no canto. Mas eu vou deixar ela aqui embaixo. Olha lá. Então está aqui. Empresa. Vou dar dois cliques aqui. Deixa eu adicionar o dicionário aqui, né? Para não ficar mostrando como erro. Lembrando que a gente só pode adicionar o dicionário, né, pessoal? Quando você tem certeza que a palavra está correta. Então está aqui, ó. Empresa YouTube, o Das Maraveiras, fone e tal, né? E o logo. Se eu dar Enter aqui até passar para a folha 2. Olha lá. Na folha 2, ele vai criar. Ou seja, todas as folhas aqui, né? Vai ter o endereço com o logotipo. Então já fica uma marca aqui. Todo o documento que eu for fazer, eu já faço aqui, né? Usando essa ferramenta, né? Que é o cabeçalho. Agora, eu vou inserir um rodapé. Lembrando que o rodapé a gente usa mais quando vai fazer algum tipo de trabalho, né? Eu vou colocar aqui um rodapé. Lembrando que tem número à esquerda, no centro e do lado direito, né? Aí você define aí o que vai ser melhor. Quando você vai fazer trabalho para alguém, você tem que ver aí o que o trabalho exige, né? Alguns professores já deixam definido, né? Pré-definido aonde deve ficar o número de página. Bom, vou deixar aqui no centro. E aqui vai ter o número da página. E aqui no final, eu vou deixar uma mensagem. Sei lá, vou colocar aqui. Busque a Felicidade. Quanto mais espaço eu dou aqui, mais ele joga o número para lá. Se eu tirar o espaço, ele vai trazer o número mais para o meio, mas vai juntar muito aqui com a palavra, né? Se eu vir aqui no página inicial e mandar ordenar aqui, ó. Do lado direito. Eu vou apagar o número aqui, ó. Apaguei demais. Aí, o número voltou para o centro. Mas continua aquele problema, ó. Vamos ver? Ah, olha lá. Resolveu. Opa, foi muito. Apaga. Aí, ó. Defini aqui já o meu rodapé também. Vou dar dois cliques aqui do lado de fora. Então, tá aqui. É, aqui tá mostrando esse erro, ó. Mas, é... Vou dar dois cliques aqui. Eu vou colocar... Você pode colocar aqui Ignorar uma vez. Ele não tem a opção de ignorar tudo. Ó, ignorei aqui da página 1. Ignorou ali da 2 também, ó. Vou fechar. Olha lá. Já não tá aparecendo mais aquele erro. Então, olha que interessante, né, pessoal. Temos ali já um cabeçalho. E temos aqui também o nosso rodapé. Página 1, busca a felicidade. Você pode colocar um logotipo aqui também, se você quiser, né. É... Olha lá. Página 2. Vamos... Dar Enter aqui. Ou inserir uma nova página em branco aqui. Olha lá. Já tinha dado a página, ó. Foi pra 4. Mas é bom que a gente vai ver. Olha lá. Página 4. Página 3. Todas elas vão ter o logo. Com os dados aqui da empresa. Aí, o que você tem que ensinar aí, pra quem vai manusear esse documento. É... Deixa eu deletar aqui as... As outras páginas. Pra deletar a página, ó. Eu vou vir aqui, por exemplo, aqui na página 4. Se você usar o botão Delete do teclado. Ó. Ela vai subir. Chegou até aqui, ó. Se eu clicar no botão Backspace, que é o botão de apagar. Olha lá, ó. Apagou, ó. Mais uma vez o Backspace. Foi pra duas páginas. E Backspace mais uma vez. Deixa eu já clicar aqui em cima pra agilizar. Ó. O que que tá acontecendo? O Backspace agora ele tá... Subindo e não tá apagando. Então eu vou no Delete. Aí, ó. Agora funcionou. Então só ficou uma página aqui mesmo. Eu vou vir aqui no arquivo. Vou vir na opção Salvar Como. Vou salvar ela aqui. Na minha área de trabalho. Eu vou chamar aqui. De... Documento Padrão. Por que documento padrão? É... Toda vez que a pessoa, ela for fazer aí um trabalho. No Word. Ela vai vir aqui. Abrir o documento padrão. Vamos supor que eu vou... É... Fazer aqui um... Um aviso. Então. Aviso. Vou colocar aqui um, dois pontos. Atenção, senhor fulano. Sua conta do mês de outubro está atrasada. Beleza, lá. Fiz esse aviso aqui. Aí, vou... Vou... É... Olha lá. Está falando aqui que tem algo errado. Vou clicar com o botão direito. Ele está falando que não precisa ser outubro maiúsculo. E aqui está. É com acento. Ou seja, aqui no Word a gente só erra se quiser. Né? Porque ele nos avisa. Aí, eu vou colocar ali. Vou... Colocar... ATT, né? De atenciosamente. Ou você pode colocar, né? Atenciosamente. Vou colocar ATT mesmo para agilizar. Dois pontos. José Luiz. Beleza. Vou mandar... Ordenar aqui a... Direita. Está feito aqui o documento. Você nunca pode, depois disso, né? Vim aqui e clicar em salvar, né? Porque senão ele vai substituir o documento padrão por esse. Então, você tem que vir no salvar como... Né? Definir, né? Onde você vai salvar. Aí, aqui eu vou colocar, né? Aviso... Fulano. Aí, eu vou colocar outubro aqui, né? Que... É o mês do aviso aqui que eu estou mandando para ele. Vou salvar lá também. Por quê? Olha a diferença, né? O documento padrão, ele vai estar sempre em branco. Já pensou? Você abre, você tem que ficar pagando um monte de coisa para fazer outro documento. Dá trabalho, né? Ou toda vez que você vai mandar um documento no nome da empresa, você tem que ficar vindo aqui e configurar a cabeçalha e rodapé, né? Então, dá trabalho, né? Então, você já deixa pré-definido já um documento padrão. E acabou, né? Já vai facilitar muito a sua vida. Ok? Olha lá. Esse é o padrão. E esse aqui é o aviso fulano. Então, tá aqui. Muito fácil, né, pessoal? Então, vocês entenderam aí a diferença entre o salvar e o salvar como aqui também. Aprendemos cabeçalha e rodapé. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Quem não assistiu as outras aulas aí, vou deixar na descrição do vídeo. E fique atento aí às novas aulas. Quem não é inscrito aí do canal, se inscreva. Ative o sininho. Quem já é inscrito também, ative o sininho aí. Toda vez que a gente postar aí um vídeo novo, você vai ser avisado. E não esquece também que o like nos ajuda muito aí a continuar crescendo e a continuar também criando vídeos aí pra vocês. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho